já estamos de volta ao vivo meio-dia mandar um beijo aqui para todos vocês que estão nos assistindo o Rony que está assistindo aí o programa a Lani Pinheiro que se operou ontem minha amiga um beijo tirou as pedrinhas da vesícula né Lani acabou as pedras na vesícula acabou meio-dia olha só gente para você que está em casa hoje a gente vai sabe o que tem hoje aqui tem o quadro Manaus mais selvagem é o Rodrigo Hidalgo vai falar sobre bicho futso que que é isso hein cadê ele cadê o Rodrigo que que é isso Rodrigo mostra pra gente eu acredito que muitas crianças têm o meu sonho de conhecer a Disney o meu sonho de criança era conhecer a África e foi aqui que eu tive a chance de fotografar o vervet uma espécie de macaco cinzento que vive aqui na reserva especial de Maputo situada ao sul de Moçambique um país ao lado de Madagascar vamos fazer uma espécie de safari aqui em busca dos grandes animais vamos tentar procurar girafas, zebras, elefantes e o que mais aparecer né é as coisas não saíram como planejado encontramos alguns pequeninos e outros fugiram e olha quem tá aqui lá do carro dá uma mostrada de tal carro lá lá do carro ele olhou pra cá olha a distância e achou esse bichinho aqui como chama esse aqui aqui localmente chamamos de cagado cagado uma defesa aqui excretando urina né líquido então chamam de cagado normalmente por aqui comumente e como é que cagado é o cagado mesmo parecido com o nosso jabutis do Brasil no Brasil temos um animal parecido que chama-se jabuti é muito parecido só que é um pouco mais alaranjado esse fica grande? sim tem uns poucos, tem outros de mais maior, os poros são grandes, essa banda aqui eles são bonitos são bonitos há diferença há diferença entre machos e fêmeas aqui? embaixo não? bem dessa espécie não sei mas alguma tartaruga que algum cagado que tem diferença? tem diferença sim, tem um demofígno sim, no Brasil nós temos os machos com um buraco aqui e a fêmea com uma corcundinha justamente para encaixar o momento então e no dialeto local sabe o nome dele? não, não, para nós um... percebi que um guarda que estava conosco conhecia o nome no dialeto local então o nome local é Futsu 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 e descobri que o Futsu, assim como o jabuti, infelizmente acaba indo para a panela Futsu Futsu para vocês, vamos descobrir a espécie depois vamos tirar aqui é, vamos descobrir o que é cheio de sementes, um animal frugívoro, né? está aqui, olha que bichinho mais lindo, cara e que sorte, e que sorte ver esse bicho aqui um privilégio, né? um animal tão pequeno, eu nunca tive o privilégio de ver isso na Amazônia solto nunca vi um jabuti solto, né? mas aqui, graças ao Emílio, encontramos esse carinha andando aqui cagado para vocês show de bola, né? Rodrigo Dago aqui com a gente, Manaus Selvagem tu foi lá em dezembro, foi isso? dezembro pessoal de casa, bom dia bom dia tudo bem? Bruno Fonseca tudo bem, queridão gente, esse cara é gente boa demais, cara prazer te ver aqui obrigado bom, teve uma expedição para a África, final do ano passado, né? fizemos um material maravilhoso essa é uma reserva no sul de Moçambique uma região ali chamada Reserva Especial de Maputo e lá nós encontramos esse bichinho incrível, né? fomos em busca de elefante, girafa e outros animais grandões mas acabamos encontrando os menores uma coisa bem difícil, né? que é o cagado é um cagado, né? ou será que é um cagão esse bicho aí? vocês viram que o bicho me sujou todo, cara o bicho sujou todo esse almoço tá ótimo, né? olha só maravilha a gente mostra aí pra você o Rodrigo que é um cara super especialista nessas áreas um biólogo, né? aqui com a gente hoje e aliás, tem um quadro aqui no programa que leva sempre informação pra você e olha só a gente tava até conversando antes, né Rodrigo? porque eu tenho uma dúvida muito grande qual é a diferença do tracajá pro jabuti, pra tartaruga o que que diferencia? e agora o cagado que tem aí o cagado também chama de futsu lá esse bichinho, né? os cagados geralmente estão associados mais a um ambiente terrestre é um grupo, né? de uma família de tartarugas vamos colocar dessa forma geral, de quelones, bichos de casco mas as tartarugas que nós temos aqui e tracajás são animais que estão mais associados a vida na água mesmo direto na água os cagados não eles são associados a floresta terra firme e vez ou outra ali são a margem dos rios aqui e garapés também o que que você encontrou por lá? por lá, cara além do cagado encontramos hipopótamos que eu já trouxe aqui o vídeo também zebras é uma píton gigante uma das maiores cobras do mundo encontramos também e aí fora o prazer de encontrar pessoas conhecer pessoas diferentes e a sorte de ter o o mesmo idioma em comum, né? é uma grande aventura, né? uma grande aventura uma grande aventura, né? e agora esse bichinho aí ele cresce mais? como é que é? sim, ele fica um pouco maior segundo a informação de quem estava lá porque o mais difícil de você sair do seu país pra você ir pra um outro é que você não conhece absolutamente nada da fauna eu vi o bicho eu falei cara, que bicho legal mas que bicho é esse? por sorte tínhamos um biólogo conosco um biólogo que conhecia a fauna local e pôde nos ajudar esse é um grande aqui no Amazonas ele existe? o futsu não mas temos aí um bichinho análogo um bichinho equivalente que é o nosso jabuti duas espécies de jabutis ocorrem na Amazônia agora Rodrigo fala pra gente aí quando você estava lá nesse local aí que você está estava com medo ou não? medo não de repente surgiu um leão como eu comecei o VT é especial das crianças vai ter evento das crianças aqui na TV em Tempo SBT Amazonas né esse era um sonho de infância meu era um sonho de infância muitas crianças sonham ir pra Disney muitas crianças sonham em conhecer parques temáticos no mundo inteiro e o meu sonho era conhecer a África e esse aqui é a realização de um sonho que legal vamos encher a tela aí do Rodrigo mostrando aí o cagador olha só olha o animal animal lá da África isso esse é o é o é esse outro aí é o macaco esse você viu por lá também correu correu eles atacam será Rodrigo? não eles são animais que eles se afugentam bastante como os nossos macacos daqui também né embora algumas pessoas alimentem chamem esses bichos pra perto aqui na Amazônia mas o ideal é que você deixe eles conviverem livremente sem interferir na ação deles né aquele ali que estava pulando era um canguru era uma uma espécie de gazela da região o que que é uma gazela? uma gazela o que que é uma gazela? ele é um animal herbívoro que assemelha-se a um veado na nossa região do Brasil ah um veado é equivalente distante animais de patas bíferas nas outras edições do Manaus Mais Selvagem você vai trazer mais histórias de lá? então estamos preparando um material especial logo logo tem novidades a gente não vai soltar agora mas vai ter um um vídeo bem bacana sobre o que que aconteceu nessa expedição aí na África então aguardem aguardem que vai ser bem legal bem legal mesmo Rodrigo obrigado pela participação do programa hoje obrigado sucesso sempre semana que vem tem mais tem mais coisas tem mais novidades isso aí pessoal de casa aquele abraço até semana que vem e acompanhe o Rodrigo nas redes sociais também Manaus Mais Selvagem arroba Manaus Selvagem tá aí ó Manaus Mais Selvagem quero falar Manaus Mais Saudável olha só Manaus Selvagem Manaus Selvagem e agora Rodrigo a gente vai chamar a Marcela de Mar que tem um recado pra gente maravilha vamos lá você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? essa cirurgia diminui o seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele uma bolsa que toma espaço do seu estômago e diminui o espaço para a comida que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia o bari cápsula é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome assim fica fácil emagrecer não é não? vamos ver aqui como é que é? mostra aqui pra mim Carlinhos olha só dentro das cápsulas tem esse composto de fibras tá vendo? aí em contato com a água esse composto de fibras vira uma espécie de gelatina uma geleia que ocupa expande e ocupa espaço no seu estômago ficando bem pouquinho espaço pra comida assim fica fácil emagrecer são só duas cápsulas 30 minutos antes de cada refeição com dois copos de água e você de forma natural pode ter a mesma sensação de saciedade da cirurgia emagrecendo dia após dia ligue para o número que está aí na sua tela o 0800 580-0282 e confira a super promoção de hoje você adquire agora o seu kit body caps que você pode emagrecer até 12 quilos minha gente 12 quilos em 3 meses ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome o chá queimador de calorias energizante para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono tem mais tem um prato dosador que vai ensinar você a comer com equilíbrio dosando cada classe de alimentos muitas verduras proteína carboidrato na medida e um livreto de acompanhamento e ligando agora você pode adquirir o body caps a partir de 49 reais e 90 centavos mensais é sério 49 reais e 90 centavos mensais para as 20 primeiras pessoas a Nutratop vai fazer um preço especial para pagamento no cartão de crédito corre kit body caps 0800-580-0282 você pode pagar no cartão de crédito olha só que benefício que maravilha faz bem viver bem obrigado massinha pelo recado você já ouviu falar da cirurgia eita olha só a gente vai agora falar de eleição o terceiro colocado nas eleições para o governo do Amazonas Davi Almeida do PSB ele informou ontem que não vai apoiar nem Amazonino Mendes e nem Wilson Lima no segundo turno ele disse ainda que não se sente representado por nenhum dos dois candidatos e que vai se dedicar à família e cuidar da esposa que está doente Omar Aziz do PSD também informou que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos no segundo turno Lúcia Antony Berg da UGT e Sidney Cabral ainda não se pronunciaram sobre um possível apoio aos candidatos a gente sabe que todo mundo aliás a maioria dos candidatos que não se elegem e nem vão para o segundo turno eles apoiam alguns candidatos nessa segunda etapa para decidir quem vai ser quem vai nos representar então a gente espera aliás o pronunciamento desses outros candidatos saber se vão apoiar esses dois que estão no segundo turno e olha só a gente continua com notícia aqui no programa da comunidade são 12h12 e olha só a gente continua falando de eleição também as quatro urnas tem um vídeo aí as quatro urnas são da 32ª zona eleitoral que a gente vai mostrar agora e foram encontradas por moradores da rua 15 de dezembro vamos ver rapidão quatro urnas quatro urnas despachadas aqui na rua 15 de dezembro aqui na compensa 3 compensa 3 está aqui está aqui está aqui mostra amor aqui para você não dizer que é mentira minha está vendo está vendo um grande roubo um grande roubo uma grande fraude uma grande fraude está aqui está aqui está aqui quatro urnas foram despachadas aqui na compensa aqui olha a minha cara de susto já estou assustado com isso isso foi na noite de domingo logo depois da votação esse vídeo começou a circular nas redes sociais e mostrou aí os moradores com as caixas assim que elas caíram o tribunal regional eleitoral confirmou a ocorrência e informou que a porta do caminho baú que fazia o transporte delas para o TRE estava aberta eles pararam o veículo fizeram a recontagem e identificaram que faltava quatro equipamentos eles voltaram e os moradores entregaram as caixas para eles o TRE ainda informou que as quatro urnas estão em perfeitas condições e que a transportadora pode ser punida e um inquérito deve ser aberto os votos contidos nos quatro equipamentos já tinham sido transmitidos para o tribunal e por isso o incidente não afeta o resultado final das eleições está dado o recado são 12 horas e 13 minutos aqui na capital amazonense você pode continuar ligando aqui para o nosso programa da comunidade e fazendo a sua denúncia do que está acontecendo aí no seu bairro na sua localidade Jorge Teixeira no Japim em todos os quatro cantos da cidade agora a gente tem sabe o que minha gente uma dica educacional é a dica do professor Liga dos Aprovados ENEM 2018 Dica do Professor Olá pessoal eu sou Cleiton Rodrigues professor de sociologia e a dica de hoje é com relação qual é o papel da sociologia como ciência a sociologia foi criada entre os séculos 18 e 19 para tentar solucionar problemas sociais a teoria mais famosa é a teoria de Karl Marx a teoria marxista que é explicada através do materialismo histórico onde há a luta de classes em que operários e capitalistas lutam e isso dá uma ideia de realidade social então os problemas criados dentro do sistema capitalista são na verdade resultados dessa luta de classes entre operários e os capitalistas e não esqueça passar no vestibular não é sorte é resultado de muita dedicação e estudo oferecimento Uninorte conteúdo Asten cursos e vestibulares apoio Livrarias Lira essa foi a dica do professor muito bem não é sorte tem que estudar tem que estudar tem que estudar e olha só antes de ir para o intervalo Manaus teve 77 novos casos de sarampo isso é preocupante minha gente isso foi durante a última semana de fevereiro até outubro já foram mais de 8 mil casos notificados sendo 990 confirmados até o momento a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que boletins tem mostrado tendência de redução do número de casos olha só gente dos total de 8.108 casos notificados apenas 447 foram confirmados aliás descartados e 6.641 continuam em investigação aguardando o resultado laboratorial aqui na cidade de Manaus porque a capital está em situação de emergência por conta das ocorrências de sarampo que já registrou aí 4 mortes pela doença olha só se você ainda não se vacinou corre corre para qualquer UBS para qualquer unidade básica de saúde vá se vacinar vacine seu filho porque o sarampo mata sarampo mata e para quem está com sarampo transmite sarampo pega então corre na UBS esse é o recado aqui do programa da comunidade para poder você se cuidar ter sua vida preservada e claro se imunizar contra essa doença que mata viu gente olha só a gente vai para o intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com mais notícias de comunidade e também o que acontece em tempo real aqui na capital interior agora volta já